Uou, salve galera, muito boa noite pra você que está conectado aqui na Record News Santa Catarina. Esse é o Conexão ND que está só começando. Nas noites de quinta-feira nosso assunto é o esporte. Hoje uma modalidade que acredito é nova. Vocês já conhecem o Tech Ball? Para a gente entender mais sobre esse esporte, vamos conversar com duas feras, a dupla Matheus Ferraz e Rodrigo Medeiros, aqui de Florianópolis, que representa Santa Catarina, o Brasil em competições até internacionais. Boa noite, Matheus. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mancha. Obrigado pela oportunidade. Que legal estar recebendo vocês aqui para a gente falar desse esporte. Queria saber do início, como nasceu, onde nasceu o Tech Ball e principalmente quais são as regras. Eu falei ali no início que era um esporte novo, estou certo? Certo, certo. O Tech Ball é um esporte que nasceu em 2014 na Hungria. Atualmente ele é um esporte internacional, mais de 50 países participando da Copa do Mundo. E ele chegou aqui no Brasil como futmesa, que é um jeito abrasileirado de jogar o Tech Ball. Porque o Tech Ball em si tem várias regras diferentes que acredito que muita gente ainda não conhece. Como, por exemplo, você poder dar dois toques na bola e levantar para o seu parceiro. E no futmesa você só pode dar um toque na bola, né? Certo. A gente está até vendo algumas imagens. Esse é o Tech Ball. Esse é o Tech Ball. Esse é o Tech Ball. É uma equipe que treina lá no Rio de Janeiro. Nessa etapa a gente acabou sendo campeão. Era um dos nacionais. Para a galera que não conhece, o Mundial. A gente ganha a classificação depois de acontecerem os nacionais. Esse ano eles tinham prometido seis etapas. Mas acho que até o final de novembro, que vai ser o Mundial na Tailândia, não vai dar tempo de fazer todas. E pelo menos a gente já ganhou, já garantiu três títulos nos nacionais. Então estamos com um pezinho perto da Tailândia ali. Exato. Mas com foco na provável última etapa ali. Para continuar com uma boa classificação. Melhor ainda. E com mais garra aí para o Mundial. Que legal. Como é que é a história de vocês com essa modalidade, cara? Como é que vocês entraram no Tech Ball, no Foot Table, no Futmesa? Então, em 2020 a gente participou do primeiro campeonato brasileiro de Futmesa da história. Onde a gente foi campeão brasileiro na dupla. E ele foi campeão no individual. Até então a gente não conhecia o Tech Ball, né? A gente foi conhecer o Tech Ball só no final de 2020. Onde a gente participou do nosso primeiro campeonato de Tech Ball. Que veio duas duplas de fora. Que estavam entre as melhores do mundo. Era uma dupla da Polônia e uma dupla da Romênia. A gente ganhou da dupla da Polônia nas quartas de final. Só que a gente perdeu para essa dupla da Romênia na semifinal. Acabamos ficando em segundo. Não, perdemos. Minto, a gente perdeu na final para eles. A gente acabou ficando em segundo. E a gente viu que era sucesso. Começou a treinar mais o Tech Ball. E hoje em dia a gente já participou de duas Copas do Mundo. A gente já jogou campeonato em Paris, em Marseille. Já conseguimos conhecer Portugal. Tudo por causa do esporte. Que legal. Rodrigo, gostar de futebol é um começo para o cara entrar no Tech Ball. É um começo. Na verdade, eu e o Ferraz já se conhecem há muito tempo. A gente começou no futebol também. A gente estudou em uma escola próxima uma da outra. Então, desde o ensino médio, a gente já tinha uma relação boa. E o futebol e o Tech Ball, eu digo que se assemelham mais com o futebol. Tudo bem que quem joga futebol tem bastante velocidade, também tem bastante força. Técnica também. Mas é um esporte que tu precisa jogar a bola um pouquinho mais por alto do que um futebol. Que tu tem que fazer um passe direto para o parceiro. Assim, uma modalidade que nos apaixonou. Porque, na verdade, tem um objetivo final, né? Que é o Mundial. A gente já conseguiu essa vaga dois anos seguidos, assim. E cada vez a gente tem mais vontade de treinar para estar representando mais os nacionais. Estar conseguindo mais apoios também para ir para campeonatos internacionais. Porque eu acho que isso aí faz toda a diferença. Os gringos, eles têm um jogo diferente, assim. É uma forma diferente de jogar. A galera fala que eles parecem até uns robôs, assim. Porque é um movimento muito... Eles fazem muito fácil. Entendi. E a gente, assim, se destaca um pouco porque a gente tem todos os fundamentos bons. A UTIM é um esporte que ajuda muito para essa modalidade. Até porque tem uma regra que no ataque do Tech Ball, a gente não pode repetir o ataque um em sequência do outro. Então, por exemplo, eu fui atacar de cabeça, o próximo ataque meu e do Ferraz já não pode ser de cabeça. Tem que ser contra o fundamento. Então, foi lá. O Ferraz atacou de pé esquerdo, o próximo ataque não pode ser pé esquerdo. Já voltou a cabeça, mas não tem o pé esquerdo. Ombro pode? Ombro pode também. Ombro, peito, coxa, joelho. E o ombro é diferente do outro, né? Então, passei de ombro direito, o próximo ataque a gente pode passar de ombro esquerdo. Certo. Mas ombro direito, não. Legal. Pode falar. Pode falar, Matheus. É um esporte que faz tu melhorar bastante as tuas habilidades, né? Porque, como ele falou, não pode repetir o ataque. Então, a gente sempre tem que estar evoluindo os fundamentos, né? Ombro, perna direita e perna esquerda. Poxa. Se eu repetir o ataque, é ponto do adversário ou a bola é dele? Ponto do adversário. Ponto do adversário. Ó, a primeira vez que eu ouvi falar da dupla Ferraz e Medeiros foi no Desafio nas Alturas. É isso, né? Eu acho que o que é o Desafio nas Alturas? Estou vendo que está na camisa de vocês. Foi um desafio? Foi uma competição? O que é que foi? É isso. A gente queria agradecer já ao Valton, né? Que foi um dos primeiros empresários aí que acreditou nessa modalidade. Ele tinha um plano de fazer o Desafio nas Alturas em cima do telão, da Mega Tela, que é a maior tela de LED da América Latina. E a ideia era fazer vários desafios. E o nosso era, tinha que ganhar da gente e levava dois iPhone 13 pra casa. A dupla que vencesse? A dupla que ganhasse da gente levava dois iPhone 13 pra casa. Mas não era um tech ball, era no footmesa. Certo. E venceram? Ficamos 32 episódios sem perder, mas daí numa revanche. Uma revanche. Uma dupla que era do Ceará e do Rio de Janeiro. Foram lá num dia, perderam. Aí depois a galera do Desafio nas Alturas fez uma enquete no Instagram perguntando qual dupla que merecia revanche. Acabaram votando neles e aí na revanche eles ganharam da gente. Apareceu uma foto ali e você estava com o cabelo platinado. É. Na onda do estilo também, faz parte. Verdade. O cabelo platinado foi no Mundial de 2022. Ah, legal. Ano passado. E 2021 também, né? Não, 2021 foi só tu. Eu escolhi uns dois anos, porque tem que ser brasileiro. Tá certo. Tem outras duplas em Santa Catarina atuando, jogando? Atualmente aí tem o Totonho e o Xande. O Totonho é o pioneiro do esporte aqui em Florianópolis. É ele que trouxe o Fute Mesa. E foi com ele também que a gente começou a jogar o TecBol. Eles também foram representar a Floripa no último campeonato internacional de TecBol, que foi no Rio de Janeiro. Eles acabaram perdendo nas oitavas de final para uma dupla do Ceará. E eles treinam com a gente também. É a gente e eles da dupla aqui de Florianópolis, que joga hoje em dia o TecBol. Legal. Agora com essa imagem a gente consegue ver bem a curvatura aí da mesa, né? Isso. E essa aí, ó, essa aí é a dupla da Sérvia, que é bicampeão mundial. Eles estão de camisa preta. Estão de camisa preta. Esse cara ali, ó, é um monstro. Esse. Ataca demais. Eita. E cada vez a gente entendendo mais o jogo deles. A gente já perdeu para eles foi três vezes. Só que agora tem o Mundial mais para frente, já sabemos mais como jogar. E vamos ver o que vai dar. São os grandes adversários hoje. É a dupla sem batida? A dupla sem batida. A dupla sem batida. Em todo mundo. Legal, legal. Tem uma redezinha ali no meio, é isso? Isso, é uma rede. Uma rede de acrílico bem grossa ali, que o Ferraz, aliás, adora cabecear. Já bateu a cabeça ali. Já abriu uma vez a cabeça. Entendi, entendi. Quais são as características de um bom jogador de TecBol? Domínio de bola, acredito. Tem o lance de responder rápido ali, da velocidade também, né? Isso, ter bastante fundamento. Ter uma levantada boa para o seu parceiro. Como eu falei ali, todos os fundamentos, né? Por exemplo, hoje em dia eu me considero ambidestro. Eu sou destro, só que como tu vê ali, eu jogo na direita. Então não tem como eu atacar com a perna direita do outro lado. Entendi. Então eu treinei bastante a perna esquerda e hoje em dia eu consigo fazer o smash, que é o chute, né? Com a perna esquerda também. Legal. E cara, é um joguinho como se fosse xadrez, assim. Eu vejo que são muitas táticas e tu tem que ser inteligente na hora de jogar, além de ter que estar bem fisicamente, assim. A gente hoje em dia já tem um time que acredita na gente, então, pô, a gente tem uma equipe de nutricionista, tem dois fisioterapeutas, tem uma nutróloga, tem um personal e cada vez a gente está se sentindo mais forte e mais preparado para essa competição, assim. Porque faz total diferença, né? É muito mais difícil para o nosso adversário trabalhar de longe da mesa do que uma bola que a gente ataca mais fraco e eles conseguem voltar, né, para perto da rede facilmente. Legal. Vocês são bem jovens, tem quantos anos, Matheus? Tenho 22. 22 e? 23. 23. Tem uma galera mais experiente jogando também, eu percebi que os adversários, era o pessoal da Hungria, né, vocês falaram. Isso. Hungria e Sérvia. Hungria e Sérvia. São um pouco mais velhos. Sim. São, a gente é uma das duplas mais novas, assim, também, aqui do Brasil. Tem outra dupla que representa bastante aí, que é o Peléu e o Lindoso, que é aquela dupla do Vasco que passou ali antes também. O Lindoso já tem 42 anos, é um cara mais experiente, já veio do futevôlei, é um dos atletas mais inteligentes, assim, do Brasil, aqui, que a gente considera, além de ser um ídolo para todo mundo, a gente tem um carinho enorme por ele e que nem todo mundo do Brasil tem, assim, e é isso. Legal. Tem mulheres praticando também, né? Eu já assisti, mas assisti a dupla mista. Tem só mulheres? Tem só mulheres também. Que é uma outra dupla do Vasco, que está representando muito bem, que é a Estéria e a Vânia. Acabaram de ir para a final lá na nossa etapa do Rio de Janeiro. Foram campeãs. Foram campeãs, aliás, é. Em cima da Hungria, né? Isso, em cima da Hungria. Que também tem muitas duplas boas ali na Hungria. As gurias da Tailândia também jogam muito. A dupla da Tailândia, assim, ó, os caras simplesmente dão um mortal e batem na bola. É sinistro de ver. Eu vi algumas fotos, né, de tipo uma bicicleta, assim, quase, né, mais ou menos, me parecia uma bicicleta, era uma foto, estava parada, né, mas realmente me pareceu. Além de ter também aqui a Natália Glitter e a Rafaela Fontes, que são duas craques, também campeãs mundiais aí na categoria feminina. Representam o Flamengo. Representam o Flamengo e jogam muito elas, muito habilidosas. Legal. A gente conversou, vocês já falaram, né, vocês tiveram recentemente um evento internacional no Rio de Janeiro, tinham duplas de todo mundo lá, mundo inteiro. Tinha 17 países ou 13 países, algo assim. E a gente conseguiu enfrentar o Panamá, enfrentou o Uruguai, enfrentou o Chile, enfrentou uma dupla do Brasil também, que é a do Flamengo, o Marquinhos e o Luizinho, e acabou perdendo na SEM para a Sérvia e a disputa de terceiro e quarto para a Hungria. Essas imagens são no Rio? Essas imagens são no Rio, contra a Sérvia. Praticamente, uns 10 dias atrás, foi bem recente, né? Semana passada, semana passada. Quarta, quinta passada. Que legal, cara. Quinta e sexta, perdão. Que legal. E nesse campeonato tinha muita dupla aqui da América Latina, né? Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Panamá. Não tinha as duplas que tem na Copa do Mundo, né? Como, por exemplo, vem a dupla da Tailândia, da China, do Oriente Médio também. Essas duplas não vieram porque acaba sendo muito longe e creio que é um pouco caro para eles. Mas na Copa do Mundo, cara, é gente do mundo todo. E pode ser de países diferentes, né? Tem uma dupla, você falou, Sérvia e Hungria. Pode ser de países diferentes. A dupla? Um atleta de cada... Não, não, não. Nesses campeonatos pode. Agora no Mundial não pode. Ah, no Mundial não pode. Exato. Deve ter que ser do mesmo. E eu quis dizer, são duplas diferentes. Entendi. Ali é uma dupla só da Sérvia mesmo e depois a gente perdeu no terceiro e quarto para uma dupla só da Hungria mesmo. Legal. E quem é que está jogando o fino do Tecball hoje em dia? Hoje em dia aí é a dupla da Sérvia, né? Dupla da Sérvia e dupla da Hungria também. Eles jogam há mais tempo que a gente, desde o início do esporte praticamente e está difícil ganhar deles por enquanto. Esse aí, esse visual já ao ar livre. Isso aí em Copacabana, a final que teve lá entre o Vasco e a Sérvia. Legal. Necessário algum tipo diferente de equipamento, um tênis especial? Vocês trouxeram uma bola de Tecball, já vi que a bola é diferente. É, a bola aqui é uma original mesmo da Tecball. Aqui tem o sinal do Diquê. Quem organiza os campeonatos é a FITEC, a Federação Internacional de Tecball. É uma bola, assim, parecida com a de futebol. É um pouquinho mais leve. Bem diferente com a de futebol ou a de futmesa. E, cara, quando pega na veia essa bolinha... Vai longe, tá? Ela vai longe, é. Um ataque ali, ela vai longe. Um ataque, é. Tem algum tênis diferente, não? Um tênis mais de corrida ou de futebol? Não, não. Não tem muito um tênis específico. Uma galera usa a chuteira. Tem uma dupla lá que usa um tênizinho mais de corrida, assim mesmo, que nem o do Ferraz agora. E eu gosto de usar Vans. Ah, legal. Todo mundo fica falando dele que ele é o único atleta de Tecball que joga Vans. E existe modelo de tênis. Por isso que já falaram, a Vans tá perdendo um grande atleta aí, ó. Que é um tênis do skate, assim, né? É um tênis mais pro skate. Mais pro skate. Não, é esse aqui que eu jogo literalmente, né? Mas é um tênizinho... Mais voltado pro... Mais voltado pro skate mesmo. E que eu me sinto confortável jogando, assim. E lá no Rio, uma competição dessa? Chega um pouco antes? De competição, são dois, três dias? De bola rolando? Na dupla masculina, rolou tudo em um dia só. Ah, em um dia só. Legal. E quem fosse pra final, jogaria só no domingo. Daí tem uma descansadinha. Exato. Só que como a gente perdeu na sêmima, a gente já fez todo jogo na quinta-feira. Todos os jogos. Quanto tempo dura uma partida de Tecball? O Tecball, ele tem três sets de 12 pontos. Mas se é uma dupla ganha de 2x0, já acaba. Não precisa de terceiro set. Exato. Pô, a gente falou das bicicletas aí, das manobras aí. O motário pessoal da Tailândia fazia. Os doidos da Tailândia aí, ó. Legal. Esses campeonatos organizados pela Fitec mesmo, eles dão meia hora de jogo pra cada partida. Então, é um negócio muito organizado. Se tu vê lá na tabela que teu jogo vai ser 10 horas, 9h55, tem que estar se apresentando perto da mesa pra já começar o jogo no horário e acabar antes do horário. E tem esse limite de meia hora, né? Às vezes o jogo pode durar 5, 30 minutos. Ainda mais se é pegado, se tem bastante defesa. E tem que estar preparado pra tudo, né? Legal. Uma bola dessa é muito cara? Cara, eu acho que é uns 250 reais. Porque ela, na verdade, ela vem da Hungria, né? A pessoa compra em dólar. Não sei exatamente quanto tá, mas em média uns 250 reais. Muita gente procura vocês interessado. Ah, vocês dão aula de Tecball? Onde é que eu posso praticar? Atualmente, tem mais gente procurando as aulas de Tecball, as aulas de futmesa, sim. É um projeto que a gente tá formando. Na verdade, até a gente... Hoje em dia tem o apoio da Prefeitura, que conseguiu algumas mesas de Tecball aqui pra Florianópolis. Já tem quatro espalhadas por aí. Uma que a gente usa pra treino. E semana que vem, provavelmente, a gente já começa a dar aula no projeto social. Que é um negócio que a gente já tá organizando desde o início do ano, mas por alguns fatores, assim, acabou demorando mais. E agora vamos voltar a dar aula pras criançadas, pra eles conhecerem um pouco do esporte. A gente treina lá na costeira. Quando a gente chega lá pra treinar, a molecada lá fica louca. Fica querendo treinar com a gente, ajudar a gente no treino, de tudo quanto é jeito. E isso aí é massa pra caramba. E como ele falou ali, a gente tá com o apoio ali do vereador Gemada, né? Ele conseguiu comprar cinco mesas de Tecball. E a gente tá espalhando pela cidade. Já tem uma mesa ali no elevado do Rio Tavares, outra lá na Praça da Luz, no Campeche. Tá pra botar uma no Estreito também. Tem uma no João Paulo. Ou seja, a gente tá espalhando esporte aí pela cidade, né? Com o apoio ali da Prefeitura, do Gemada, do Babão. E aí estamos conseguindo difundir bastante esse esporte aí. Que legal. É claro que a pergunta parece ser boa, porque todo esporte, ele tem o fator diversão junto. Acredito que o cara que faz pentátulo moderno também tem o lance da diversão, xadrez. Você tá se divertindo jogando. Mas quando a gente olha o Tecball, principalmente esse lado mais profissional de vocês, tem muita diversão ali, né? Tem muito aquele astral assim, que se tivesse uma mesa num churrasco com os amigos, a galera estaria brincando, praticando. É, isso aí. Na verdade, muita gente leva o Fute Mesa ali como uma brincadeira, assim. Porque dá pra ser uma brincadeira mesmo, de fato. Uma festa, dá pra botar uma mesinha e todo mundo se divertir. Só que pra nós é bem profissional mesmo, assim. Quando a gente vai pros eventos, foco total em querer ser campeão, em querer cada vez ter mais reconhecimento dentro desse esporte, né? Que legal, cara. Vamos fazer o seguinte, fazer a nossa parada pro intervalo. E na sequência, a segunda parte dessa resenha boa aí sobre Tecball com a dupla Matheus Ferraz e Rodrigo Medeiros. É rapidinho, a gente já volta. Legal. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina. E hoje, o papo é o Tecball. Aqui nos estúdios, a dupla Matheus Ferraz e Rodrigo Medeiros. Nunca pratiquei, não pratiquei. Mais perto que eu cheguei da bola, Tecball foi hoje. Mas eu tô curioso. Gurizada, hoje como é que é a rotina de treinos de vocês? Vivem exclusivamente para o Tecball ou a galera tem outra profissão e tal? Então, a gente ainda não consegue viver só do Tecball, né? Eu faço educação física, ele dá aula de futebol, mas a nossa rotina de treino, por exemplo, é bem pesada, né? A gente faz nossos treinos com o nosso personal, que é o Samuel Personal. Passa todos os treinos ali de potência, de flexibilidade, alongamento, que precisa bastante para esse esporte, alongamento de força, treino de força. E, além disso, a gente faz a academia também, né? E os treinos na mesa. Com a bola, quantos dias na semana? Com a bola. Pô, umas três, de três a quatro vezes. Legal. Tem uma competição importante, dá uma intensificada. Exato. Dá uma intensificada. Legal. Ronaldinho Gaúcho, viu o Neymar, viu jogadores da seleção, dentro até do vestiário brincando, postaram vídeos, claro que ajudam na divulgação aí do Tecball, do futebol e mesa. É, o Ronaldinho é o embaixador, na real, da Tecball aqui no Brasil. Ah, não sabia? É, não sabia? Então, já dá também um gás a mais para nós também, de um dia, quem sabe, encontrar ele no Mundial ali, torcendo pela gente, imagina? Legal. Se o Ronaldinho Gaúcho aparece torcendo para mim, eu vou ser campeão, de certeza. É uma motivação, né? É uma motivação. O Fute Table, que é outro esporte que a gente pratica também, é um esporte onde tem bastante atletas profissionais de futebol, assim, que apoiam. Quem inventou foi o Gabriel Gubela, o Marcelo Marcial, que são ex-atletas de futebol, e o Vitor Pelai também, que é outro ex-atleta. E, graças a Deus, nessa modalidade com bola, né, que envolve pé, envolve ombra, a gente sempre vai ter a ajuda, assim, desses jogadores, da galera que curte o futebol, porque tem tudo a ver, né? Eu vi um vídeo do Neymar também, né? Acho que não sei se era na casa dele, mas ele estava com uma mesa lá, com uns amigos, tem até um helicóptero ao fundo, assim, num grande terreno, né? E ele jogando, acredito que a gurizada no outro dia já ficou curiosa para saber, né? A gurizada que segue ele ficou curiosa para saber que esporte é esse. Não, é um esporte aí que tem cada vez mais a gurizada aí, vem jogando. Hoje em dia eu vejo muita molecada, assim, ó, que está jogando na rua, brincando na mesinha pequena, na mesinha curvada também, e só tem a crescer cada vez mais. O Neymar é um dos que são parceiros, assim, da futebol também. Acabou de ganhar uma mesinha da futebol, provavelmente deve ter sido nesse mesmo vídeo aí. Que eu vi, estava divulgando, certo, né? A gurizada aí dentro do vestiário, ó. É, e onde tem a mesinha dá para jogar aí, ó, a resenha. Que legal a nossa produção, é muito fera, né? A gente falou do Neymar, está o Neymar na tela. Uma mesa daquela ali que a gente viu, essa curvada, custa mais ou menos quanto? E tem as outras, né? Mas o cara pode pegar uma mesa até da casa para brincar, né? Pode. É, então, aqui no Brasil a gente tem a Gotab, que é uma marca que fabrica a mesa também, e o valor da mesa é 3... Da Gotab é uns 3 mil, 4 mil por aí. Só um minutinho, só dar um recadinho lá em casa. Estela, eu não vou pegar mesa nenhuma para fazer isso em casa, não fica preocupada, ela vai estar vendo o programa. Acabou que o Mancha está inventando lá. Eu vou pegar, não vou pegar a mesa da casa. Nem fala isso, porque na verdade, quando a gente estava começando no esporte, eu brincava naquelas mesas de plástico pequenininha, né? Sim. E, pô, a minha mãe vivia reclamando que eu quebrava... Eu já quebrei umas 3 mesas daquelas ali, ó. Não, mas a curvada ali, ó, é bem indestrutível ali. Se tu comprar uma da Fitec ali, que é a da TecBall oficial mesmo, né? É um material bem resistente, dá para deixar na chuva, dá para deixar no sol, até perto de vulcão, dá para deixar na espalhada. E assim, ó, se tu quiser comprar, dá até para botar um paninho ali, dá para jantar em cima dessa mesa aí. Verdade. Essas que estão, vocês falaram que tem algumas espalhadas já pela cidade. Elas estão ao ar livre? Sim. Estão ao ar livre. Na praça lá, você falou, você está lá no elevado, na praça tem uma mesa lá. Exato, porque o material dessas mesas da Fitec, da TecBall, as oficiais mesmo, é um material muito bom, bem resistente. Se o cara quiser quebrar uma mesa daquela, o cara... É madeira? Não sei se é madeira. Não é madeira, não é madeira. Não, fibra, alguma coisa muito... É um material naval até, na verdade. Aí, ó. É bem a parte de cima, assim, né? Sim. A parte de baixo já é mais um ferro mesmo. Cara, mesa pesada, assim. Cara, tem que fazer esforço para quebrar. Se o cara quiser roubar, também tem que fazer esforço, mas a gente também deixa ela amarradinha lá nos lugares. Em algum momento, a gente pensou na produção e pedi para vocês, se vocês tinham a possibilidade de trazer uma mesa aqui para o estúdio. Já vi que é muito difícil. Só se for a de foot table, né? A pequenininha. Ela até desmonta, né? Uma vez eu vi. Isso. Hoje, a grande competição é o Mundial? É onde os atletas querem chegar? Hoje, o nosso objetivo principal é o Mundial. A gente treina o ano inteiro para isso, até por conta da premiação. A premiação, normalmente, é 300 mil dólares distribuídos. Distribuídos em cinco categorias. Então, se a gente é campeão de uma dupla masculina, a gente ganha 100 mil reais ali. 50 mil para cada um e nossos patrocinadores também, né? E nosso objetivo principal é esse. A gente também tem outra competição, que é a de Techball, que é uma que dá bastante dinheiro também, que é o World Series, que eles chamam, que é 150 mil dólares em três, em cinco categorias também. É um bolinho menor, né? Que a gente leva para casa, mas é uns 25 mil para cada um, caso a gente consiga. E o nosso objetivo... E tem o Tour também, né? Que daí é 30 mil dólares, mas é um valorzinho... Em três categorias daí. Entendi. Que dá um valorzinho um pouco mais abaixo. O Mundial acontece no final do ano, você estava falando. Isso. É esse daqui que vai ser em Bangkok? Bangkok. Exato. Vocês não têm a vaga ainda? Não temos a vaga garantida ainda. Entendi. A gente já ganhou três nacionais e provavelmente vai ter mais um nacional aí até o final do ano. E a dupla que ficou em segundo, ficou em segundo nas três etapas também. Então, assim, se a gente pegar um segundo lugar, um terceiro, a gente ainda vai. Só não gosto de também dizer que a gente já está lá, né? Porque não é um negócio certo ainda. Porque ainda falta carimbar o passaporte. Falta carimbar. Eles ganharam três etapas esse ano. Esse ano. Foi Xangri lá, Gravataí e Búzios. Exato. Exato. Dois em território gaúcho e uma no Rio. Exato. Qual foi a mais difícil? Foi em Búzios, eu acho a mais difícil. É, era um lugar mais aberto, também tinha vento. Quando é o ar livre, o vento vira um fator ali de... que pode atrapalhar ou não, né? Exato. O vento não, as condições climáticas, né? Sim, sim. Tem com chuva? Não, com chuva, daí eles sempre tem um... Paralisam. Não, procuram ter um plano B também, se o tempo está ruim, para botar dentro do ginásio. Não aconteceu também, né? De chover numa competição assim, no meio de uma competição. São Pedro curte um tec-bol. São Pedro curte um tec-bol. Esse esporte, pergunta direta, tem potencial para ser olímpico ou ainda é muito cedo falar desse assunto? Não é cedo para falar desse assunto. Não é cedo, tem potencial. Tem potencial. A gente já ouviu falar, assim, rumores que era para ser apresentado já em 2024, no ano que vem, já nas Olimpíadas. Então, quem sabe em 2028 já vire um esporte olímpico mesmo. E vamos esperar para ver no que é que dá, né? A foot table também é um esporte que está querendo chegar nesse nível também, nível olímpico. E, cara, a gente está desde o início aí nesse projeto aí do footmes, do tec-bol. E vamos ver até onde vai isso, né? A gente demorou, mas viu o surf, viu o skate, né? Vai voltar a ver, foram duas modalidades que foram apresentadas e colaram, né? Todo mundo adorou ver o surf e ver o skate nas Olimpíadas, né? E que a ilha representa muito bem também, né? Nesses dois esportes. Legal. Então existe essa possibilidade, Matheus. Quem sabe a gente encontrar aí, primeiro com uma apresentação e depois entrando no quadro de modalidades. Inclusive até está tão perto disso que já tem o tec-bol nos Jogos Europeus. Já tem o tec-bol nos Jogos Africanos e nos Jogos Asiáticos também. O último campeonato que teve foi os Jogos Europeus ali, que acho que foi a Hungria, foi a campeã. E também já foi criada aqui a Confederação Pan-Americana. Então está cada vez mais próximo aí de ser um possível esporte olímpico. Na América do Sul, o Brasil é top de linha ali? O Brasil é a melhor dupla da América, assim, né? A América Latina. Tem outros países que tem duplas boas também, como a Colômbia, como o Equador. Mas o Brasil está melhor ali. Legal. Vocês estão liderando esse campeonato brasileiro? Você me falou que foram três etapas. Se não aconteceu o calendário, a previsão eram seis, mas está meio apertado até o final do ano. Se não acontecer esse calendário, ainda existe a possibilidade de vocês estarem no Mundial? Claro. Aí terminaria assim. Quem está na frente é a dupla brazinha. Exatamente. Já foram em dois. É isso que a gente espera, né? Já foram em dois. Já fomos em três etapas. Não, não. A gente foi em dois. Mundiais. Isso. Onde foram? Foi na Polônia em 2021. Longe. Massa pra caramba, tá? A melhor estrutura que a gente já foi na vida, na verdade. Uma arena gigante, com várias mesas. Estava nevando também, a gente nunca tinha visto neve. Sabe aqueles estádios assim, ó, de NBA, de final de NBA? Sim. Parecia aquilo. Parecia não, era aquilo. Era aquilo. E daí no segundo ano a gente foi pra Alemanha. Também. Foi super irado lá. Lá a estrutura foi um pouquinho abaixo do que foi no Mundial de 2021. Mas foi fora do normal também, né? Pra gente que tava representando o Brasil, nossas famílias aqui, pô, foi um negócio bem legal. E esse ano conheci mais um país aí, a Tailândia, né? Quem sabe? E tamo bem felizes com os resultados aí que a gente vem tendo e focado pra melhorar, né? No Mundial, pelo que vocês estão falando, daí é gigantesco o negócio. Muitas duplas. Você falou que foram 38 duplas nessa etapa internacional? Na internacional, 17 países. Não, 17 países e 38 duplas. Eu li algo assim de 8 duplas participando. Tem umas 32 duplas ali que participaram da dupla masculina. Acho que tinha 40 duplas no misto e no feminino tinha 15 ou 16. O número maior ainda. E nessas internacionais podem ter duas duplas da Colômbia masculina, podem ter duas duplas do Brasil masculinas, mas no Mundial é só uma dupla que vai e representa contra qualquer outro país, com uma dupla representante também só. Você citou ali, né? A gente falou do surf e do skate. Você citou Florianópolis, né? Vocês são dois, vocês dois são manezinhos. Sim. É um orgulho. Como é que é representar essa cidade quando vocês vão viajar internacionalmente ou até dentro do Brasil? Vocês chegam lá e dizem, a gente é de Floripa. Como é que é? Como é que os outros recebem isso hoje em dia? Desde o início a gente sempre chegou nos campeonatos falando, aqui é Floripa. Não é? Dizendo que a gente era 048. A gente gosta de representar assim. Pô, ele é da magia, quem que não quer morar aqui? E a gente tem a benção ainda de morar aqui, ter o apoio de tantos profissionais assim que ajudam a gente. E ainda tá representando, tendo resultado na verdade, né? Então pra gente é um orgulho ser de Floripa aqui, tá representando a ilha, representando a nossa família. Ser o novo Guga aí, se Deus quiser, Guga. A mãe e o irmão do Guga estiveram aqui no programa faz algumas semanas, né? Guga assiste, Guga assiste Conexão. Matheus, e pra ti, Matheus, como é que é representar Florianópolis, Santa Catarina? A gente começa na escadinha, né? Florianópolis, Santa Catarina, o Brasil. É, não, muito gratificante, né? No começo a gente só representava Floripa. A gente não imaginava o nível que ia chegar de poder hoje em dia estar representando a nossa nação, né? É um sentimento muito bom, é muito gratificante. E eu vou sempre levar no peito ali, né? Florianópolis, sou muito orgulho de ser manezinho e também representar muito bem o nosso Brasil aí pelo mundo, né? Legal. Quais são os próximos desafios da dupla? Tem essa expectativa aí das próximas etapas do brasileiro também, né? Tem algum projeto, algum novo desafio aí das alturas planejadas ainda pra esse ano? Então, a gente tá querendo ir pra um evento nos Estados Unidos, mês que vem, em outubro. Estamos só esperando a resposta ali dos nossos patrocinadores. Vai ser em Los Angeles o campeonato. Você recebe um convite ou faz a inscrição? Só fazer a inscrição. Faz a inscrição. Inscrição gratuita, inclusive. Eu e o Mux, deve montar uma dupla, a gente faz a inscrição lá? Pode jogar. Pode ir. Mas tem que ser federado. Tem que ser federado. Tem que ser federado. Então, tem que fazer o cadastro na FITEC, mas inscrição gratuita nesses eventos e é só participar. Antigamente, a gente pagava também por estar na organização ali, estar cadastrado. A gente pagava acho que R$80 por mês pra estar cadastrado. Hoje em dia já não se paga mais nada pra estar cadastrado, não se paga mais nada pra se inscrever. Então, é um esporte que tá abrindo portas pra quem quiser participar, quem quiser conhecer. E eu acho isso muito legal, assim, da parte da Tecbol, a gente não fazer essa cobrança. A gente tá vendo aí a época dos cabelos fascinados. A época dos cabelos fascinados. Isso aí foi em 2022, ano passado? Exato, exato. É no... Foi em 2022, é. Mundial. Mundial. Esse aí foi um jogo de apresentação contra a Tailândia, que a gente acabou perdendo. Tailândia, a gente nunca tinha jogado contra eles, a gente chegou lá. Deixa eu te falar a verdade, assim, no segundo Mundial, assim, eu acabei indo um pouquinho mais nervoso. Talvez porque eu já conhecia um pouco das outras duplas. Comparado ao primeiro Mundial. A gente foi sem conhecer ninguém, foi achando que dava. E, cara, mas cada vez mais a gente vê que dá e cada vez mais a gente consegue trabalhar essa nossa confiança, né? Que é muito cabeça também o esporte, né? A gente vê na imagem ali que temos um árbitro. Então, o professor tá com uma gravatinha, borboleta e tudo lá em cima, dando um charme a mais à competição. Tem outros árbitros ou é o árbitro central? É um árbitro? Tem um árbitro, o principal ali, e o outro árbitro que fica no placar. Que se ele ver alguma irregularidade, ele pode parar o jogo também. Tem muita polêmica? Deu aquela raspada. Diferente do tênis de mesa, né? Não tem a marcaçãozinha limite da mesa ali. Eu não percebi, pelo menos. Não tem. Toda preta, né? Toda preta. Tem muita polêmica? Aquela raspadinha? Não raspou? Raspou? Bateu? Não bateu? Tem, tem. Na verdade, no tech ball, toda vez que a bola bate numa quina, a gente chama de add ball, não é ponto de ninguém. Então, se ela raspar, o lance volta. Agora, a dúvida que tem é, às vezes a bola bate muito no finalzinho da mesa, em cima da mesa, e o juiz dá um add ball. Tipo, era pra ser ponto e não deu ponto pra ninguém. Então, a gente acaba tendo desvantagem nisso, né? Tem que voltar o lance, recomeçar a jogada. E esse é um dos maiores problemas nas marcações, como também a gente tem que atacar sempre na nossa quadra. Então, tem aquela linha do meio ali da rede, a gente tem que atacar no nosso espaço. Isso aí que eu perguntei. A linha que você fala é a linha do chão. A gente consegue ver que tem uma linha no chão que divide ali a mesa bem ao meio, é isso? Ah, era isso que eu estava se referindo. Perdão. Agora é isso, agora é isso. Agora é isso que eu queria saber. Eu vejo que, às vezes, você invade ali o lado do adversário. Mas só na hora de levantar, você estava explicando. É, a gente só pode invadir na hora de levantar e na hora de atacar a gente tem que estar com o nosso pé no nosso chão, na nossa quadra. E a bola também tem que estar na nossa quadra. Então, não adianta querer esticar um pezinho assim no lado do adversário que já vão... E invadiu é ponto do adversário. É isso. A imagem que a gente estava assistindo ali, dá pra ver bem essa linha que eu falo, né? A linha que está no chão ali. E aí, as acrobacias do tailandês. É. Eles jogam um esporte lá chamado Sepak Takral. Sepak Takral. Não sei se você já viu alguma vez, mas é uma bolinha assim, bem pequenininha, que eles jogam numa quadra de... Parecida com a quadra de tecboa, assim, eu digo, em relação ao chão, só que é uma redinha no meio. E aí eles ficam dando mortal, vem o outro bloqueando, saltando. Ah, já vi um bloqueio com o pé, tipo no fute... No fute... No futevôlei. É, tipo no futevôlei, lembra o futevôlei, só que no chão duro, assim mesmo. Outra coisa, o saque ali. É o saque que chama, não? É saque. É sempre com a cabeça? Não necessariamente. Pode ser com o pé também, só que a gente sempre tem que estar com um membro no chão. Então se eu quiser plantar uma bananeira e dar um saque com o pé, eu posso fazer. Aí eu percebi que o Matheus foi com a cabeça. Foi com a cabeça. E a zupla de fora aí, eles têm bem essa característica aí de sacar com o pé, né? Que é um saque um pouco mais potente, mais forte, do que o saque com a cabeça. Que a gente vem treinando bastante também. Vale esse? Vale a pena o Ace. Vale a pena o Ace. E a gente sempre tem dois serviços também, igual no tênis. Então fui lá, saquei, acertei a rede, eu joguei pra fora da mesa, eu tenho minha segunda chance. E quando eu saco e bate numa quina, eu tenho direito ao primeiro serviço de novo. Então tem umas regrinhas bem chatas, assim, que uma galera não conhece. E às vezes quem olha assim, não imagina que é tão difícil assim esse esporte. Legal. Cara, a gente tá chegando na retinha final. Tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa, vai querer saber mais sobre o Tech Ball depois de assistir o Conexão. Como é que faz pra encontrar vocês? Estão na rede social? Estamos na rede social. Vocês podem seguir o Desafio nas Alturas, que é o nosso patrocinador. A gente tá sempre postando todos os nossos eventos lá. Arroba Desafio nas Alturas. Arroba Desafio nas Alturas. Aí tem o meu Instagram também, que é o arroba Rodrigo O. E o meu é arroba Matheus Ferraz, underline 048. Tá certo. Galera, muito legal o papo, cara. Fiquei ainda mais curioso sobre esse esporte, sobre essa modalidade. Agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte. Sucesso aí no Tech Ball representando Floripa, representando Santa Catarina, o Brasil. E dizer que quinta-feira que vem a gente volta com mais uma resenha legal aqui, batendo um papo sobre o nosso esporte aqui no Conexão ND. sempre às 10h30, quinta-feira, na Record News Santa Catarina. Até lá.